A noite promete Pode vir, vai andar de XT ou de RR Vem, pode vir, vem prostentação Vem, pode vir, quer ousadia e curtição Chega sexta-feira, geral tá na vibe Tá uma lua, dia bom, tá curtir um baile Fecha o camarote, pra trás o isque às vezes Ah, hoje eu vou beber, vou esquecer dos problemas Se eu tô com os meus parceiros, nada vai me impedir Vou zoar, tumultuar, vou me divertir Na noite fica melhor, no rádio eu chamo as neném Hoje a noite promete Vem, pode vir, a noite promete Vem, pode vir, vai andar de XT ou de RR Vem, pode vir, vem prostentação Vem, pode vir, quer ousadia e curtição Vem, pode vir, a noite promete Vem, pode vir, vai andar de XT ou de RR Vem, pode vir, vem prostentação Vem, pode vir, quer ousadia e curtição Chega sexta-feira, geral tá na vibe Tá uma lua, dia bom, pra curtir um baile Fecha o camarote, pra trás o isque às vezes Ah, hoje eu vou beber, vou esquecer dos problemas Mas se eu tô com os meus parceiros, nada vai me impedir Vou zoar, tumultuar, vou me divertir Na noite fica melhor, no rádio eu chamo as neném Hoje a noite promete Vem, pode vir, a noite promete Vem, pode vir, vai andar de XT ou de RR Vem, pode vir, vem prostentação Vem, pode vir, quer ousadia e curtição Vem, pode vir, a noite promete Vem, pode vir, vai andar de XT ou de RR Vem, pode vir, sem prostentação Vem, pode vir, quer ousadia e curtição 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 Vem, pode vir, quer ousadia e curtição